Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui no GTA Zombies novamente, cara, e é o seguinte, pessoal. Esqueci de carregar o mod, mas tudo bem, a gente faz isso aqui em vídeo, tá? Vocês viram que a cidade tá normal, velho, não é pra tá assim não. Bom, galera, é o seguinte, vamos download aqui. Ok, os nossos carros estão aí, tá tudo certinho. E, pessoal, se vocês gostam de GTA Zombies, já não esquece de deixar o seu like, tá? Isso é muito importante para o canal e pra série também, pra série sem dúvidas, né? Deixa eu ver se os nossos carros estão aqui, velho. Por incrível que pareça, aquele meu outro carro, velho, o que eu fiz com aquele carro? Eu acho que eu deixei lá em outro lugar, velho. Não tem problema, porque hoje a ideia é a gente sair farmar, tá? O que é farmar, galera? É matar zumbi e pegar recursos. Porque a gente precisa desses recursos, principalmente pra fazer munição, coisa que eu estou sem, tá? Só que muita gente me falou uma coisa que é um pouco interessante, que é, por que eu não arrombo uma loja de armas? Tá. Primeiro, com o mod do GTA Zombies, as lojas de armas, elas fecham, velho. Simplesmente não dá pra entrar, não tem nada lá. Só que eu coloquei um mod aqui que abre os interiores de todos os locais, então, talvez, dê conflito aí. Vamos ver, velho. Não custa nada, né? Inclusive, hoje eu carreguei o mod e os sobreviventes não vieram pra cima da gente aí, cara. Que estranho. Mas, beleza. Aqui tem uma loja de armas que é muito pertinho, que é aqui a Monation, né? E, graças a Deus, o estado de dia agora tá tranquilão, velho. A gente pode aproveitar bem. Porque de noite é terrível, velho. De noite não dá. Olha aí, ó. Caraca, velho, que medo. Por que eu tô com medo de entrar nos locais, galera? Teoricamente, era pra ter muita munição, era pra gente poder pegar arma à vontade, mas não é isso que acontece na prática, cara. Tipo, a loja tá aqui, tem tudo aqui, se duvidar tem até a... não, não tem a área de atirar lá. Mas a gente não consegue pegar essas armas. É uma pena, né? E muito menos munição. Imagina pegar essa munição aqui, ó. Opa. Tá. Imagina pegar essa munição, o tamanho disso. Aí, beleza, velho. Vamos matar zumbi, vamos fazer do jeito que a gente... Ai, caraca! Que isso, galera? Ai, sem munição. Calma, 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 calma. Nossa senhora! Uou, que susto! Caraca, velho. Ai, caraca! Sai, 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 sai! Ô, mulher! Mano, eu tô com muita, muita sorte que esses aí não... Nossa, o jeito que a mulher morreu. Que isso aqui não são os fast zombies, tá, gente? Se não, o bicho ia pegar. Pera aí, velho. Que isso aí... Ai, caraca! Sai fora, rapaz! Uau! Eu acho que esse cara não morreu com uma cotovelada, né? Morreu. Cadê você? Oi! Mano, você tá louco! Para de... Ela morreu. Para de gritar amanhã. Que medo. Não dá pra ficar em local fechado assim, velho. Vamos fazer o loot, que é o que eu quero. Tá? E desde já, galera, vou pedir pra vocês aí que se vocês gostarem de GTA V e de zombies, deixa o seu like, velho. Deixa o seu like. É nóis. Vou fazer o loot nessa área aqui. Tá tranquilão, né? Boa. Eu preciso pegar uma arma com silenciador. Essa aqui que eu tô, parece que não está com silenciador, velho. Não, não tá. A carabina tem, né? Eu tenho que fazer um silenciador para a K47, velho. Eu acho ela bem estilosa. Uma arma legal, né? Sem dúvidas. Bom, vamos dar uma andada, porque eu não quero ficar muito perto de casa, velho. Vamos sair explorar, vamos sair respirar Los Santos, que eu acho que é importante. E se tem uma coisa que eu nunca fiz aqui no jogo, galera, é caçar. E tem alimento. Vamos caçar, velho? Vamos ver qual é que é dessa parada aí. Aproveitar hoje que a gente está de boa aí. Eu tenho que passar a abastecer o carro, tá de dia, tá tranquilo. Vou abastecer aqui, senão a gente para no meio do caminho. E outra coisa, galera, gostaria de convidar vocês aí que gostam de vlogs. Só trocando uma ideia enquanto a gente vai indo, tá? Se vocês gostam de vlogs, daily vlogs, essas coisaradas, eu vou indicar o meu próprio canal de vlogs, tá? É Vlogs Yoshi o nome. O link vai estar aí na descrição. Assistam lá. Se vocês gostarem, se inscrevam. Então, eu estou preparando um conteúdo bem legal para a gente soltar aí mais para frente. Beleza? Então, vamos que vamos. Cara, essa aqui é uma área que a gente nunca explorou. Lembrando, gente, Los Santos é aquela coisa. A cada episódio está mudando as coisas aqui. Por exemplo, aqui, sei lá, não sei se vai ter alguma coisa ali em cima, mas a gente pode voltar daqui uns episódios. E pode ter coisa construída, velho. Por quê? Os militares estão aí na cidade, a gente já viu diversas vezes. Não só militares, mas sobreviventes também, hostis, entre outros, né? E os neutros aí que a gente pode converter. Então, tem bastante sobrevivente, sim, em Los Santos. Eles não estão... O que eu posso dizer? É... Oh, tem uns carrão aqui, velho. Que da hora. Então, eles estão por aí, gente. Então, eu não estou sozinho. É isso que eu quero dizer. A gente pode dar de cara com muita, muita gente. Inclusive, velho, aqui tem altos carros, ó. Se eu não tivesse carro, eu poderia vir pra cá pra escolher um pra gente levar embora, né? Aquele... Eu acho que é um Massacro, é uma boa opção, velho. Tá. Eu estou vendo que é longe onde está aquele bichinho ali, pra gente caçar ele. Eu vou tentar... Ó. Esse carro aqui permite isso, galera. É... Isso aí, hein? Caraca, aqui cai o FPS, hein, velho. Ô, louco. Cadê você? Eu não quero assustar ele. Eu tenho que ir devagar pra realmente não assustá-lo. Não estou vendo nada, velho. Não estou vendo nada. Ó, o símbolo está aqui, gente. Ah, o carro não vai subir. Tá de brinco comigo, velho? Esse carro tem que subir. Teoricamente, eu estou passando do lado do bicho, velho. Tá, eu acho que eu entendi, galera. Eu acho que eu entendi. O que acontece aqui? Tipo, o bicho não vai estar exatamente aqui. É uma área que ele pode aparecer, né? Eu acho que eu estou perdendo meu tempo. Opa! Ali, ó. Ah, que legal. Eu tenho que pegar ele na faca, gente. Sei que muita gente não gosta que mate animais. Eu também sou totalmente contra isso, galera. Mas só lembrando, isso aqui é um jogo, tá? É um jogo que a gente tem que sobreviver. E pra ficar mais real, velho, eu acho interessante a gente vai fazer isso, tá? Também não gosto de matar animais, não, gente. Na minha vida real. Caraca, velho. Capotou a vaca, mano. Eita porra. Calma aí, galera. Calma aí, guys. Calma aí. Faca no bucho da vaca. Wtf, mano. Não é pra matar ela com a faca? Mano, olha o seu burro. Michael. É, na bicuda. Agora ela vai ficar brava comigo, velho. Vamos matar do jeito que ela... Ô, vaquinha, me ajuda aí. Vamos lutear ela, gente. Não tem mais espaço pra carne crua. Eu tava cheio de carne crua. Ok. Beleza. Tá aí. Conseguimos o nosso alimento que eu já tinha, né? To do bem, to do bem. Isso aqui foi mais pra mostrar pra vocês como que é a vida cruel aqui no GT. ter as zombies, tá? Vida cruel. Eu acho que nem vou mais fazer isso, galera. Porque a gente consegue essas comidas aí no mercado, né? Caraca, velho. Vai quebrando... Ó, parabéns. Vai quebrando todo o carro aí. Hoje eu estou de parabéns. Mas eu achei interessante. Olha quanta... Isso aqui é legal de explorar. Porque a gente consegue um loot muito grande aqui, velho. Ô, velho. Aquele ali parece um galo cego. Como assim? Tem que tomar cuidado que tinha um por aqui, ó. E a minha vida tá baixa, galera. Não sei se eu levei uma porrada de alguém. Mas se vier alguém aqui do meu lado... O qual eu não estou vendo... Caraca, velho. Ui! Eu levei dano. Filha da mãe. Eu sabia que tinha alguém do meu lado. O loot vai ser grande aqui, galera. E só digo isso. Eita, nós... Olha o Windows dando zoeira aí, gente. Uau! O loot vai ser grande aqui. Eu não sei se é a melhor forma. Eu creio que não. A melhor forma de pegar munição não é dos zumbis e tal. Eu sei. Mas é a forma que a gente encontrou por enquanto. Porque eu não estou precisando só disso. Eu estou precisando de colete. Ai, caraca. Ô, Justin Bieber. Fica na sua aí. Estou precisando de outras coisas também. Então, tudo que eu pegar aqui é recurso. Está valendo. Uau! Fiz a verdadeira chacina aqui, velho. Você é doido. Beleza, gente. Sempre olhando para trás. Vocês viram como é importante isso? Porque eu quase me dei mal. A minha vida está baixa. Eu levei porrada de zumbi. Eu levei até desaforo para casa aqui já. Tá. Beleza. Aí, consegui pegar tudo. Tudo. Só que não. O problema é que vai vir mais de lá, né? Tá. Pelo menos eu sei. Exatamente de onde vai vir esses caras aí. Tô. 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 Mais um. Tô. Beleza, galerinha? Uau! Pegamos mais loot. Tomar cuidado aqui, hein? Zumbi é aquela praga, né, gente? Que aparece do nada. Acho que eu lutei tudo aqui já. Tomar cuidado aqui na hora de voltar para pegar o meu carro. Nossa, o meu carro é muito top, né, gente? Fala sério, ó. Olha. Nunca tinha reparado nessa barrona que tem na frente dele. Ele é muito top. Tem uma casa aqui na praia que a gente pode invadir ela. Vocês acham que eu não vou fazer isso? É claro que eu vou fazer isso. É claro, tá? Então, vamos lá. Uau! Quanta gente aqui. Casinha no litoral. Deixa eu parar de gravar aqui. Não sei por que você tá gravando. E aqui tem uns carros bem legais, velho. Tô vendo aí. Os carrões top. Eita, nós! Esse aí até o... Nem sei quem é você, mas... Um localzinho interessante também, galera. Pra fazer uma base, hein? Tipo, telhadinho plano. Fácil de subir. Gostei desse local, velho. Perto da praia. Local bem tranquilo. Ou não. Olha eu perdendo munição aqui, ó. Olha, perdendo munição. Tem que ser na cabeça, velho. Fica esperto, maluco. Fica esperto porque zumbi não perdoa. Vem por trás, vem pelo lado. O bicho não tá nem aí. E por que eu deixei meu carro aqui, velho? Eu fiquei imaginando minha casa aqui e deixei o carro aqui. Tá. Não. É lá na frente a casinha, gente. Dá a impressão que é perto, mas nem é. Tá. É aqui, ó. É na próxima, né? Oh, casinha! É uma casona, gente. Oxe! Ô, louco, galera. Dá até pra gente morar aqui, vai se duvidar. Eu quero uma casa com formato de casa. Wow! Oh, surprise! Opa! Tomou, tomou. Tomou? Vamos adentrar a residência porque parece que tá bonito aqui, hein? Ué? Não entra? Como assim? Está marcado no mapa que você é adentrável, residência. Me ajudem! Ai, caraca, que susto. Boa. Imagina o desespero, velho. Tá vindo zumbi aqui. Teoricamente é pra entrar essa casa. Agora ficou bom, hein? Agora ficou bom, hein? Mas é que agora ficou bom mesmo, hein? Estou na praia. Que loucão. Aquilo ali nem parecia zumbi até então. Doido. Essa casa é meio sinistra, né, velho? Ela tem tipo um porão. Um porão não, ó. Ai, não é aqui a outra. Tá estranho isso aqui, galera. Porque era pra dar pra entrar. Ih, rapaz. Olha os vizinhos aí. Olha os vizinhos aí. Parece que ela não me viu. Zumbi besta, gente. Ah, mas tá errado isso aqui, gente. Era pra gente conseguir entrar, sim. Poxa. Porque, veja bem. Olá, vizinha. Olá, vizinha. Tá marcado no mapa. Olhando aqui, ó. Parece que o interior tá ok, né? Parece que é pra dar pra entrar mesmo. Por que que não está dando? Ô, louco, velho. Tô ficando cercado. Então tá, vamos fazer o loot. Já que eu não consigo entrar na casa, pelo menos o loot eu quero fazer. Toma, toma, toma. Beleza, tá limpo, né? Será que eu consigo pular dali, ó? Nossa, eu pulei, velho. Que demais, galera. Que demais. Pior que eu nem... Eita, porra. Isso aqui é vidro, velho. Quebra tudo, olha. Eu nunca vi um vidro quebrar assim no GTA, galera. É sério. Nunca tinha visto um vidro quebrar desse jeito. Aqui sim é legal de fazer uma casa, galera. Se não spawnar zumbi aqui dentro, é lógico. Vai estar tudo quebrado a casa quando eu querer vir, né? Mas, enfim. Isso é uma casa digna. Pra um sobrevivente. Uau, surprise. Tá, tá limpo. Uma sala de reuniões. Isso aqui é vidro? Não. Por que que eu fico gastando munição, né? É, parece que é só essa parte. Nossa. Ai. Segundo momento da noite que eu quase me mato por motivos... Nada importantes. Tá cheio de vidro invisível aí. E, ó. E que, pelo que eu vi, não tem outra passagem, ó. Não tem nem por onde subir, nem por onde descer, né? Então, a casa é isso mesmo. É só isso, né? Aqui não tem por onde descer. Nem por onde subir mais. Será que tem mais um andar? Para de se matar aí, velho. Para de se matar. Mas, com certeza, achei um local agradável. Isso. Cai aqui em cima. É, parece. Tô escutando um barulho de passo, velho. Parece um local interessante, galera. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Ai, caraca. Que susto, mano. Ah, vai se ferrar a vaca. Pô, galera. Da onde? Uma vaca do nada, velho. É o apocalipse... Ah, não. Ela ficou bolada comigo agora. Eu dei um tiro... É uma vaca zumbi, velho. Como assim? Mano, eu dei um tiro na cabeça da vaca. Ela não morreu. Lá? E por que o zumbi não vai atrás dela, velho? Se bem que tem aquela parada, né, velho? De zumbi e carne de animal, né? Tem uma história assim, né? Vambora daqui, velho. Já tá ficando muito azuleiro isso aqui. Ah, eu gostei da casa, gente. O que vocês acharam? Escrevam aí para mim nos comentários, tá? Só é meio ruim de ficar entrando ali toda hora. Tem que subir em cima de carro. Mas é legal, legal. E as casinhas dessa região... De certa forma, elas têm um padrão que eu gosto. Que é esse telhado meio retão, ó. Que é de fácil acesso, né? Por exemplo, se a gente quiser subir aqui, é bem tranquilo. E... Deixa eu ver no mapa. É só essa que abre, né? Tá. A vaca no meio da rua foi demais, galera. Foi demais isso. Uma coisa que eu queria saber, pessoal. Quem souber aí, por favor, me fale. Tem como eu entrar nessa minigun? Ou não? Se eu pudesse entrar nessa minigun, velho... Eu ia só chamar a zumbi, chamar a zumbi, chamar a zumbi... Ia parar o carro e... Ia matar todo mundo, velho. Todo mundo. Não ia sobrar ninguém. Seria bem interessante fazer isso. Um pouco roubado, eu confesso, mas... A gente tem que usar aquilo que a gente tem. Ó, o carro aqui, ó, tá. Esse carro aqui, ele... Puxa a gasolina, hein, gente? Carrão é um carrão insano, mas puxa uma gasolina tremenda. O que eu tô achando estranho é que tem bastante carro por aqui. Se bem que os carros, eu acho que é até normal, mas tá tudo quebrado, né? Tá. Tô dando uma vortinha aqui só pra gente ver o que tem, o que não. Tem. Dá uma licença. Tem mais um local que dá pra entrar aqui. Aqui tem o carro do bombeiro. Vamos ver se ele tá quebrado? Não. Parece que tá... Tá funcionando, né? É um carro legal também, galera. Cabe aí o quê? Umas cinco, seis pessoas? Carro interessante. Se a gente não tivesse esse daqui, que é o... O nome desse carro aqui é Apocalipse Zumbi, velho. Ele é feito pra isso, né? Tá. Chegamos no nosso próximo destino. Pelo que eu já vi, eu não vou conseguir entrar pela porta disso aqui, não. Tem muito zumbi ali. Já vamos deixar o nosso carro posicionado estrategicamente. Aí, caso a gente precise subir por alguma janela, alguma coisa assim, né? Vamos ver. Não, acho que aqui não, né? Ah, eu tô com sede, galera. Ai, caraca. Isso, isso, vai... Olha lá, fiquei preso aqui. Tá, eu só vou tentar invadir essa casa rapidão aqui, galera. E a gente vai se mandar pra nossa casa normal lá, velho. Porque o bagulho aqui tá doido. Não quebra. Tô ficando com fome, com sede, com tudo. Olha que casa chique, rapaz. Nossa. Realmente, galera, a gente tem opções aí de luxo, né? Se a gente quisesse mesmo uma casinha. Ah, é por ali embaixo que entra, já vi. Legal, vamos mudar. Eu vi alguma coisa. Deixa eu ver uma coisinha, galera. Pera aí. Tem que ficar esperto e andar com a arma aqui apontada, cara. Sério mesmo, gente. É perigoso. Não dá pra bobear, não. Vamos entrar. Uau! Uma casa. Era uma casa muito engraçada. Eita, porra, gente. Olha aí, ó. Mano, eu falo pra vocês que esses carinhas aí, eles aparecem do nada. Vocês não acreditam em mim, né? Quem é você? Pô, casa de luxo. Pô, casa de luxo. Gostei. Mas é só... Ah... Tipo... Eu atravesso os objetos aqui. Nem todos, né? Sem dúvidas é uma casa interessante, galera. Mas só tem isso, ó. E eu não sei se daria pra construir algo aqui dentro. É, só tem isso mesmo, né? Um interior muito simples. Desculpa aí pelo seu luxo, tá? Ai, caraca, velho. Vocês querem me matar de susto. Nossa, velho. Seus loucos. Seus loucos. Vambora. Quem quiser vir comigo, vem. Quem não quiser, não vem. Olha lá, zumbi aqui, velho. É zumbi? Vocês são... Não, não é zumbi, não. Olha os hostis. Eu tô ficando com sede, galera. Então eu não sei se vale a pena. Entra, cara. Olha lá, velho. Vai pra fora, tiozão. Você não viu que isso não tem lugar aí, não? Ah, os hostis estão vindo, galera. Vamos metralhar eles, tá? É da polícia lá. Aquele carro da polícia, velho. Eles vêm com o carro da polícia, velho. Eu não posso levar tiro de jeito nenhum. Ah, eles estão com um taco de golfe, velho. É sério mesmo isso? Hostis, vocês querem tretar com um taco de golfe? Really? Vai, vai. Atira, rapaz. Eu tô sem arma aqui, mano. Caraca, galera. Que loucura. E o pior é que eu vou ter que descer pra fazer o loot aqui, né, velho. Afinal de contas, os hostis sempre tem coisa boa, né? Ou pelo menos deveria ter. Ah, o cara tem uma pistola aqui, ó. Beleza, pessoal. Volta, volta, volta. Recua. Esses aí tem que aprender muito, né? Pra sobreviver em um apocalipse. Vou fazer o seguinte. Vamos pra casa porque, como já falei, milhões de vezes preciso dormir. E aqui é a minha casa. Provisória, mas é, né? O cara vai na minigun tocando terror ali, velho. Vai, minha tia. Entra aí. Nossa, eu tô fazendo barulho aqui com a buzina pra chamar mais zumbi mesmo, né? Nossa, a outra foi pra fora, velho. Como assim? Não era pra você ir pra fora. Tá bom, né? Tá bom. Você cair não é a culpa minha, viu? Ó. E eu sou ousado nas manobras com o carro. Olha só, hein? E lembrando que o caminho não é mil maravilhas. A gente, às vezes, atropela um ou outro. Então é bizarro. Assença. Nossa, minha sede tá muito baixa. Deixa eu ver se eu tenho água aqui, galera. Inventário. Clean water out, hein? Eita, nós. Ai, caraca, velho. Para de bater, ó. Tá, eu consegui recuperar a parte da sede. Eu tinha água. Por que eu marquei lá se é aqui minha casa? Por que que é... Ah, não. Essa aqui é a casa do Michael, velho. Minha casa é aqui, ó. Tem que tomar cuidado com esses enganos aí, tá? Galera, o que importa é a gente conseguir agora fazer as munições, tá? É isso que importa. Eu não sei se eu farmei o suficiente. Na minha concepção, foi, sem dúvidas, um bom farm. Eu preciso fazer munição principalmente para a grande pistola. Porque, querendo ou não, é a mais barata, né, velho? Então, vamos lá. Acho que eu não tô fazendo nada, né, velho? Deixa eu ver. Eu tenho que sair daqui de perto. Ah, fiz bastante, gente. Essa mesmo que eu queria, com o silenciador. E agora eu vou fazer para essa daqui, galera, que é a submetralhadora. Que é a arma que eu atiro de dentro do carro, tá? Tem os T's aí perto. Se eu não me engano, é SMG. Olha lá. Agora eu não tenho mais. E da metralhadora... Será que eu fiz? Ah, não tenho o suficiente. Mas eu acho que já valeu a pena, pelo menos, a pistola. É. Foi bem pouco o que eu fiz. Mas, considerando que é pistola, velho... Ih, olha os caras aí, velho. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Ih, rapaz. Estamos sofrendo um ataque aqui, galera. Olha lá, olha lá. Filha da mãe. O cara vem atir... Nossa, mano. Que ódio disso. Mano, o cara vem na minha casa para me atirar, gente. É uma palhaçada isso, não é não? Vou pegar esses malucos, gente. Ah, vou, hein. Vamos lá, galera. Não vamos deixar barato, não. Esses caras estão pensando que é o quê? Chega aqui e vem matando todo mundo? Olha lá, ó. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu levar um tiro, eu morro aqui, velho. Opa! Ah, droga! Rapaz, eles estão correndo. Eles estão correndo, gente. Eles estão aqui embaixo, ó. Meu, se eles subirem aqui, a gente se ferrou. Ah lá, velho. Meu Deus do céu. Vou pegar minha pistola agora. Vai, vai, vai. Sobe aqui. Nossa, gente. Quase morri. Caraca. Aparece, aparece. Aparece, filhão. Nossa, atacaram a gente na nossa base, gente. Olha o nível do perigo disso aqui. Pior que tá anoitecendo. Os caras vão ficar bolados ali com a gente. Eu não tenho nada arremessável. Pior que não, né? Vem, cara. Tá, estão com medo, né? Eu também teria se eu fosse vocês. Vocês acabaram de ver seus amigos... Amigos de vocês morrerem! Caraca, cuidado, cuidado. Boa! Faleceu, matei todo mundo! Vem aqui então invadir, vem! Ah, estão achando que é o quê? Vamos descer lá, galera. Vamos descer lá. Vai, velho. Nem que caia aí. Esses hostis, velho. A gente tá acabando com eles um por um, galera. Não adianta, cara. Quer vir aqui e vai se ferrar. Encontrou nada. Ah, beleza. Bom, pessoal. Cara, depois desse apuro aí que a gente tá passando... Ó, galera. Olha lá, gente. Olha como é ruim. Os caras ficam atrapalhando a minha subida. Sai daí, por favor. Quero subir. Obrigado. Nossa senhora. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Então, gente, a gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos. Não esquece o seu like. Não esquece... Claro, se você gostar de vlogs, clica aí na descrição, ok? Isso aí. Um grande abraço. Valeu e fui! Um grande abraço a todos. Vamos lá.